Quem assiste o meu lindo e maravilhoso canal, pelas ondas maravilhosas do youtube, sejam muito bem vindos ao vídeo de hoje E nele eu vou falar pra vocês quais os livros que eu mais gostei de escrever, aquele vídeo assim bem narcisista Sabe, falar de mim e o que eu mais amo em mim, meus livros, meus amores Meus manuscritos, e sem mais delongas, vamos ao vídeo, né, introdução já com mais de 30 segundos, 40 segundos, ok O primeiro livro é o Uivo do Alfa, o Uivo do Alfa, inclusive o EPB, cadê né, queridos O Uivo do Alfa eu escrevi em 2012, creio eu, e conta a história de dois jovens que se apaixonam, mas um é bruxa, o outro é lobisomem É uma mistura de crepúsculo com o diário de um vampiro, Glee e muitas outras coisas que vieram daqui, algumas coisas vieram daqui É uma fanfic, ok? Mas foi muito gostoso escrever, me permitiu criar em cima do que já existia E eu fiz, olha só O segundo livro que eu mais gostei de escrever, eu estou correndo pra ouvir de não ficar com mais de 5 minutos Foi Olho de Gato, Olho de Gato é esse negocinho aqui, ó Tá vendo esse negocinho aqui? Que tem nas rodovias, né, chama Olho de Gato E é a continuação, perdão, de Uivo do Alfa Mas dá pra ler as duas histórias sozinhas tranquilamente Porque uma não depende da outra, mas uma é a continuação da outra, são os mesmos personagens Spoiler Foi muito bom de escrever também, porque misturou o que já existia e eu pude criar em cima e foi muito bom O terceiro livro que eu mais gostei de escrever foi Enquanto Ainda Existia Uma Luz Que conta a história de Daniel Que tem a sua irmãzinha, Natália, brutalmente assassinada E aí ele vai parar na cadeia Por quê? Só lendo, né, pra saber, né Por que não é pra cadeia Mas é assim, galera, a vida é assim O outro livro que eu mais gostei de escrever foi Fênix Que eu escrevi em 2010 Comecei a escrever lá em João Pessoa Pertinho da praia Já estava me... Me causando coisas Então, eu escrevi Conta a história de uma matadora de aluguel que se apaixona pelo carinha que ela tem que matar Só que nesse meio ela descobre coisas sobre o passado dela, sobre o passado dele, da família dele, um monte de coisa Aí você fica tipo, quê? Enfim, o final dele não foi muito bom pra mim Porque eu queria fazer uma coisa, terminei fazendo outra Mas é uma história que eu gostei muito de escrever porque ela me acompanhou por dias, meses Dois meses eu fiz Porque ficava assim, ó, na minha cabeça Escreve Aí eu fui lá e escrevi Um outro livro que eu mais gostei de escrever Sim, meu braço está cansado Por isso a câmera baixou um pouquinho Foi A Temporal A Temporal de 2013 Que conta a história de dois amigos Que demoram o livro inteiro pra ficarem juntos E no final eles ficam juntos Será? Será que eles ficam juntos? Não se sabe, né? Um outro livro que eu muito gostei de escrever foi Goiabas Verdes Aqui eu já dei uma amadurecida nas ideias E esse livro já não tem mais essa carga de romancezinho, sabe? De adolescente Eu já tinha meus 15 pra 16 anos A história já foi um pouquinho diferente E trata de assuntos mais sólidos Eu diria Trata de gravidez na adolescência De aceitação pessoal Crises existenciais Enfim Trata de um monte de coisa E o livro O último que eu deixei aqui Que é o preferido Não somente meu Mas de todo mundo que o leu Que leu meus livros Na verdade É Nada que o amor não cure Olha A capa ainda desenhada à mão Que eu esqueci de colocar a sombra aqui na porta Parece que a casa É uma porta pra o céu Só tem luz Não tem a sombra Eu esqueci de fazer isso E já plastifiquei Já era Conta a história de Thomas e Emily Após ficar preso dentro de um cinema Thomas Machado Um jovem rico e mimado Até rimou, né? Acaba conhecendo Emily Uma garota bonita Mas que esconde um terrível segredo Os dois acabam se envolvendo amorosamente Mas nunca conseguem ficar juntos Porque há sempre algo que os separa Mas o pior acontece Quando Thomas viaja para o exterior E quando volta Descobre uma coisa horrível Enfim É uma história de encontros e desencontros E o vídeo já está com mais de 5 minutos E foi muito bom escrever Quem leu chorou Eu chorei É aquela coisa clichê Mas é um clichê Tão Tão legal Que eu fiquei emocionada De escrever Enfim E por último Mesmo, mesmo, mesmo Eu vou falar Pra vocês Peraí que são muitos livros aqui Vou falar pra vocês De Divisor de Águas Que o próprio nome dele já foi Uma coisa mais simbólica Minha Particular Que foi um divisor de águas Mesmo na minha vida Quando eu me permiti escrever Sobre outras coisas Não é uma história de amor Não é um clichê Talvez até de novela mexicana Seria um clichê Mas enfim É um divisor de águas É um divisor de águas De fato E ele está disponível no meu blog Inteiro Completo A história inteira está disponível no meu blog Vou deixar pra vocês o link na descrição Aqui embaixo E se esse vídeo estiver no facebook Estará aqui em cima O blog em que ele está contido Vocês não podem baixar Infelizmente Mas vocês podem ler totalmente online Na íntegra Divisor de Águas Minha história Uma das né Então é isso galera Sem mais delongas Um beijo Um cheiro no coração de vocês Não sei quando eu apareço aqui de novo Pra postar vídeos Mas A vida é assim né Cheia de surpresas Sim eu fico olhando pra cá Porque eu fico me vendo na tela Meu ascendente é em leão É isso aí gente Um cheiro Um beijo E até qualquer hora Fiquem na paz É isso aí Beijos Tchau